Se você está começando a importação agora, quer empreender, quer ter uma renda extra com a importação, eu vou te falar uma coisa que vai doer nos seus ouvidos. Comprar produtos de marca para revender não é importação. Ganhar dinheiro com produtos de marca como o iPhone, da Apple, Macbook, da Apple, times de camisa, não é importação empresarial. Te assustei? Então fica comigo que eu vou te explicar o porquê. Estou muito feliz que você esteja aqui, sou Carlos Araújo, especialista em importação empresarial, despachante aduaneiro, e por mês eu faço nas minhas duas empresas de despacho aduaneiro mais de uma centena de processos dos mais variados produtos. E se tem uma coisa aqui que a gente não aceita nem ouvir quando alguém quer me perguntar é vou ganhar dinheiro comprando iPhone e revendendo? Vou ganhar dinheiro comprando camisas de time e revendendo em marketplace? Isso não existe e eu vou te explicar aqui hoje. Muito bem, eu como acesso muito à internet, à procura de informações sobre importação, o meu Instagram está recheado de pessoas tentando vender groselhas do tipo vou te ensinar a ganhar dinheiro vendendo iPhone. Olha, eu fiquei milionário, olha meu carro, minha casa, tudo mais, comprando e tendo um bom lucro com o iPhone. Ou mais, compre Macbook, revenda, camisa de time, revenda. Gente, eu fico assustado como essas pessoas não têm vergonha de dizer que são peritas em importação falando uma bobeira dessa, uma groselha dessa, porque isso não se sustenta. E por que isso não se sustenta, Carlos? Porque só pode importar produtos de marca o próprio detentor da marca. Ou então, se você tiver uma autorização específica do detentor para importar. E vamos pensar aqui, a Apple quer você importando os iPhones dela e concorrendo aqui no mercado? Times como o Flamengo, o Corinthians, o Vasco, o Palmeiras, o Santos, querem que você faça a importação de produtos com a marca deles, vindo da China ou de qualquer um país asiático, para vender pela metade do preço do que está na loja oficial? É claro que não. Por que ela lhe daria a autorização para isso? E por que essas pessoas ainda continuam insistindo? E normalmente elas estão vendendo um treinamento que vai te mostrar no site americano como você fazer um redirect ou como você mascarar o IP da máquina para o site lá fora não saber que você está no Brasil e você vai mandar isso para um local nos Estados Unidos e despachar para cá. Por que eles fazem isso? Porque é esta a transação deles. Primeiro, vender o custo. Segundo, te vender uma prosperidade. Em alguns momentos, uma falsa prosperidade. Terceiro, te vender o transporte. E aí é exatamente como eles ganham dinheiro. Fazendo o redirect, o redirecionamento dessas informações. Eu acompanho vários deles, porque faz parte do meu trabalho, mas me assusto, sobretudo, com dois deles. Vendem muita prosperidade. Estão em carros bonitos, casas bonitas. Um tem um armazém que mostra algo muito grande, cheio de mercadorias. E aí está a grande explicação. O negócio dele não é fazer importação empresarial, apesar dele te vender essa ideia. O negócio dele é que você cobre o produto em sites americanos, mande isso para o armazém dele e ele redespacha isso para você, ganhando uma comissão sobre o frete. O negócio dele é legal. O negócio dele é próspero, porque certamente ele está nos Estados Unidos. O serviço de redirect, dropship nos Estados Unidos, é amplamente difundido e não tem nada de errado. Só que ele não te conta que quando chegar no Brasil, você vai ter que pagar tributos. E muitas vezes ele tem até um módulo dos treinamentos dizendo como importar sem ser taxado. E aí o meu coração vai à loucura, porque eu quase tenho um infarto quando alguém fala uma besteira dessa. Importar no Brasil é pagar tributos. Eu já falei isso aqui várias vezes. E muita gente, todo mundo que faz importação empresarial, paga tributos e ainda ganha dinheiro com a operação. Então ele não te fala isso. E o segundo ponto, ele não diz para você, em muitas das ocasiões, que você pelo CPF não pode fazer compras para revender. E aí você fala, ah, não, mas eu vou comprar e ver o que dá. Aí é arriscar. Aí não é negócio. Aí não é estar direcionado para a importação empresarial. O que você quer é uma renda extra com arriscar. Isso eu não falo. Mas eu me incomoda essas groselhas todas que acontecem na internet, porque elas garantem, elas dizem para você, boa parte dessas pessoas que têm sucesso na venda desses treinamentos estão nos Estados Unidos, porque lá a vida deles é tranquila e o que eles estão fazendo, pelo ponto de vista americano, está tudo bem. Mas eles, no fim, não te vendem a verdade. No fim, eles não te mostram a história por completo. E aí você pega e faz investimentos de uma vida para colocar num negócio para comprar 5, 10, 15 iPhones e essa mercadoria fica apreendida na alfândega brasileira. E detalhe, você ainda pode ser enquadrado como alguém que está fazendo descaminho, porque isso é um crime tributário. E eu tenho o dever de te alertar que você não pode cair nessa groselha. Inclusive, nesse livro que escrevi recentemente, eu tenho um capítulo que fala inteiro sobre o dropshipping, na qual eu chamo de o canto da sereia. Mas eu não falo só disso. Eu falo exatamente como alguém pode começar do zero, desde a negociação até a operação, dentro do seu armazém, de forma lícita, segura, com lucratividade, de qualquer lugar do país e qualquer empresa pode fazer isso. E se você é um profissional, trabalha num setor de importação, é um analista, um assistente, um despachante aduaneiro, um ajudante despachante aduaneiro, esse livro também te serve. Por quê? Porque ele vai abrir a sua mente de como é que funciona a importação empresarial no Brasil. Aqui embaixo tem um link que você pode adquirir um combo, que não é só o livro. E note, eu não estou te vendendo um e-book em que eu estou segurando um ou dois livros impressos aqui. Não, eu vou te mandar o livro físico. Mas não só o livro físico. Também vou te mandar o e-book em PDF que você vai receber imediatamente. Você vai receber o audiobook em que você vai pegar todos os áudios, colocar no seu celular, no carro, para escutar enquanto caminha, passeia com o cachorro, passeia na praia ou faz exercício. Um treinamento de 10 vídeos te mostrando como funciona a importação no Brasil e com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Se interessou, aqui embaixo tem um link. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero chamar a sua atenção. De novo, importar produtos de marcas para revender não é importação empresarial. Você pode importar um iPhone? Um iPhone pode. Inclusive, a legislação prevê isso. Vai ser seu. Você vai comprar e vai ser taxado. Em muitos dos casos, vai ser taxado. Mas você tem que fazer a conta se o que você comprou lá, mais o imposto previsto na legislação, vai ser satisfatório. No meu caso, nunca foi. Todas as contas que eu fiz para o iPhone, para qualquer outro produto, não ia. Por quê? Porque eu contava com o pagamento do tributo, que é o que pode acontecer. E lá fora você paga antecipado. Aqui no Brasil, você vai pagar parcelado. Você vai ter a garantia local. E isso, para mim, no meu caso, sempre fez muito sentido. Eu sei que tem muita gente que compra para uso próprio. Está tudo bem. Nada de mais do que você não pode fazer é comprar produtos de marca para revender. Isso não é importação empresarial. Se você insistir e a Receita Federal pegar, além de ser apreendido, existe um dispositivo na legislação que você pode ganhar um processo criminal por uso indevido da marca. Ah, Carlos, mas eu conheço muita gente que faz. Pois é, sua mãe dizia que você não é todo mundo. Fique ligado nisso. Faz a coisa certa. E quer saber como faz a coisa certa? Eu tenho um conteúdo para você aqui, fantástico. E nesse canal, tenho vídeos todos os dias que falam de importação empresarial. Se isso tudo que eu falei para você fez sentido, deixa seu like. Se você conhecer outra pessoa que você possa indicar, faça isso para esse conteúdo chegar a muito mais gente. Beleza? Fico por aqui e até o próximo conteúdo. Até mais. Fico por aqui e até o próximo conteúdo.